Eu tomei aqui. Eu tomei ao vivo aqui. Cadê? Chama o Ala pra falar aí. Vai dar a declaração, Ala? Pra quem? Pra gente. Pra gente. Já tá ao vivo. Abre aí, abre aí, abre aí. Isso é outro inquérito? De novo, meus advogados vão tentar ter acesso aos autos. Isso é outro inquérito? Sigiloso. Sigiloso. A gente vai falar no nosso canal, Terça Livre. Maiores informações. A gente tem uma importante denúncia pra fazer hoje. Às dez horas. Daqui a pouquinho já começa. É isso. Levaram todos os computadores da empresa de novo. Levaram de novo um computador que tinha sido doado. No dia da busca e apreensão doaram um computador pra gente. Aí esse computador levaram de novo. Vamos ver, né? Não sei se o povo vai ficar doando dentro do computador. Não sei se o povo vai ficar doando dentro do computador, mas agora a gente vai tentar trabalhar de novo. Lembrando que o Noblar, ontem recebeu o apoio de toda a imprensa dizendo que era uma agressão ao jornalismo. Aí aqui, levar o meu computador, impedindo de trabalhar, ninguém fala nada. Qual foi o seu senhor dessa denúncia? É sobre a Joyce Hasselman. A gente vai fazer uma denúncia sobre uma testemunha que trouxe provas pra nós. Da Joyce Hasselman, com criação de perfis falsos, etc. A gente vai dez horas lá no Terça Livre. A gente vai falar, tá bom? Até mais.